Oi galera, tudo bem? Turma que tá ligadinho no meu canal, vamos lá pra vídeo novo. Depois do vídeo que eu fiz aí contando as minhas composições, eu vou dar sequência contando como eu ingressei no Rainha Musical, como é que foi o começo, as dificuldades, as conquistas, e eu acho que eu posso ajudar muito você que tá assistindo aí, que assim como eu aqui do sul do Brasil, curte o gênero de bailão, a gente tentar diminuir esse percurso ou encurtar os caminhos pra você chegar lá no teu sonho, no teu objetivo que é cantar e viver de música, tá bom? Vem comigo que eu vou te contar! Bom gente, entrei no Rainha Musical no ano 2008, junho de 2008, pra entrar substituindo a voz do César Mózina, e a minha voz totalmente oposta, né? César com o time médio mais grave, a minha mais aguda, enfim, começo difícil, como qualquer um que entra no começo é difícil, muita gente criticava por causa da voz, que era muito diferente, ao mesmo tempo eu tinha um apoio muito grande, que era o do seu Valdemar, que é o proprietário até hoje também, né? Que ele apostou, ele sempre acreditou que o diferente, uma hora ia dar certo, e graças a Deus a gente foi gravando, gravei o primeiro CD, explodiu, 2017 explodiu o nome da música, né? Explodiu, ela é violenta, quem lembra? Você não sabe nada, ficar por ficar, e graças a Deus aquele CD, aquela música, já deu uma rodada legal, e deu um caldo também, sabe? Deu uma história bacana com a banda. Logo em seguida já gravei o 18º CD, que teve o ingresso também do Maurício Nunes, Maurício Nunes e Maurício Lima, nos vocais do Rainha Musical, gravamos Prazer por Prazer, gravamos Chora de Noite, Chora de Dia, aquele CD ficou bem especial também, onde também deu mais uma repercussão bacana, pude aprender muito ao lado do Maurício Nunes, um baita cantor, baita músico, baita intérprete, compositor, foi aí onde me motivou também a ir pro lado da caneta, né? Porque eu me senti na obrigação de ir ao lado do cara completo, né? Canta, fazia vocal, tocava, produtor, compositor, e eu me senti na obrigação de começar a compor, e eu não compunha nada ainda, e aí comecei a arranhar um violãozinho, algumas notas, e tentando inventar alguma música, sabe, gente? Virando noites, foram meses e meses, assim, que eu passava noites em claro com violão, pra tentar fazer alguma música, e graças a Deus essa ideia vem. Surgiu a música É Bem Seu Papel, que eu compus junto com o Fábio Leandro, meu parceiro das antigas, o Luz do Luar. Eu comecei a ideia e terminamos lá na cidade de Passo Fundo, você que tá assistindo aí esse vídeo, É Bem Seu Papel, foi criada lá em Passo Fundo. E no qual eu mostrei na época ali pro Nunes e pra galera, e a música não foi aceita na época ali na banda, não era a música pro momento. E ficou, ficou na gaveta. Nesse meio tempo, saiu o Nunes, voltou o César Mosna, e eu mostrei essa música, É Bem Seu Papel, e encaixou como uma luva, né? Na voz grave do César, o começo, é... Sabe quando você me deixou, tudo ficou escuro, o mundo desabou, e eu chorei, chorei o dor. É bem Seu Papel, foi a primeira música que gravamos eu e o César, e graças a Deus até hoje, essa música é uma das músicas mais cantadas, o refrão nos bailes, e foi a primeira composição minha no Rainha Musical e no meio de bandas, assim, que se destacou. Enfim, começou a minha história como compositor, que depois de um outro vídeo eu vou falar como é que foi essa história, mas depois no Rainha Musical a gente gravou daí o 17º, que foi, já vinha o Cometa, enfim, aquele CD todo bacana que foi do Cometa lá. Depois gravamos também, é... O que que vem depois, cara, pra não perder minha memória? Gravamos o CD a Bailão Meu Fio, né? Bailão Meu Fio, que daí veio o Porre de Amor, gravamos Invisível nesse meio tempo, Declaração de Amor também foi nesse tempo, Traição Não Tem Perdão, Retrovisor, enfim, Deus foi abençoando a nossa vida, a nossa história, minha, do César e de todos os meninos da banda, e foi vindo uma atrás da outra, e tocando baile direto, indo pra regiões que a gente não ia, Paraná, regiões de Santa Catarina, e trabalhando forte, eu comecei a me dedicar muito em divulgação de banda, de banda, me tornei também uma das referências nessa questão de divulgação em rádios. Hoje, graças a Deus, deixar um grande abraço a todos os locutores, produtores das rádios, que sempre me receberam de braços abertos. E isso encurtou o caminho também pra gente conseguir se tornar uma das bandas mais executadas. Aí depois vem, do luxo pro lixo, Porre de Amor, Tatuador, Pedreiro, Mototaxi, até os dias de hoje, Chisco no Olho, só bênção, graças a Deus, cem anos de rainha musical, vão pra doze anos que eu tô aqui, trabalhando muito, conquistando o meu espaço a cada dia. E é isso aí, gente. Dedicação. Lembre-se sempre que no começo todo mundo vai te tirar pra bobo, vai rir da tua cara, não vai acreditar em você, mas isso aí tem que servir como impulso. Tem que ter essas pessoas na sua vida, aquelas pessoas que não acreditam pra você mostrar o contrário pra essas pessoas que não acreditam em você, e você pode. Lembra no outro vídeo que eu falei que tinha gente que me chamava, que eu era o bailarino do Luz e do Luar? E aí hoje, como é que estão essas pessoas, será? Vendo que hoje, graças a Deus, a banda hoje é uma das bandas mais tocadas no rádio, como é que eles pensam? Acho que na cabeça deles ficam pensando. Poxa vida, eu falei aquilo, cara, e hoje o cara se tornou uma referência. Como quando eu comecei a compor também, eu também tinha isso, as minhas músicas eu não mostrava, os caras não gostavam, não levavam fé, até a primeira música rodar e o pessoal acreditar, então não desista. Próximo vídeo eu vou falar sobre as composições. Valeu!